Zé Amado, o romântico do Brasil, com o DJ Reinaldo Quando a saudade no peito machuca o coração Faz o homem se descontrolar, sem querer às vezes até chorar Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Não foi uma, nem duas, nem três, até passei da conta Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Não foi uma, nem duas, nem três, até passei da conta Zé Amado, o romântico do Brasil Quem disse que o homem não chora, quando sente saudade Quando existe um querer, um amor de verdade Quando a saudade no peito machuca o coração Faz o homem se descontrolar, sem querer às vezes até chorar Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Não foi uma, nem duas, nem três, até passei da conta Eu também já chorei, não tenho vergonha de dizer Não foi uma, nem duas, nem três, até passei da conta Não foi uma, nem duas, nem três, até passei da conta Perdido na madrugada, pensando em você Meus olhos te procuram, querendo te ver Na escuridão da noite, meu pensamento viaja Só o seu nome que eu chamo, não dá pra te esquecer Eu chamo, eu choro, você não tá nem aí Eu grito seu nome, pra todo mundo ouvir E o meu coração chora, no meio da madrugada Estou pensando em você Perdido na madrugada, pensando em você Meus olhos te procuram, querendo te ver Na escuridão da noite, meu pensamento viaja Só o seu nome que eu chamo, não dá pra te esquecer Eu chamo, eu choro, você não tá nem aí Eu grito seu nome, pra todo mundo ouvir Eu chamo, eu choro, você não tá nem aí Eu grito seu nome, pra todo mundo ouvir E o meu coração chora, no meio da madrugada Estou pensando em você Zé Amado, o romântico do Brasil Eu não queria ser o seu escravo da sua paixão Me magoou, me judiou O meu coração Me fazendo sofrer Será que você não se lembra o que fez comigo? Me humilhou, me judiou Só me deu o castigo Será que já me esqueceu? É como diz aquele ditado Quem bate nunca se lembra Que apanha jamais esquece Eu apanhei Eu já chorei Eu já chorei Tudo por esse amor Hoje feliz estou Você não imagina Eu apanhei Eu já chorei Tudo por esse amor Hoje feliz estou Você não imagina O quanto eu sofri Eu não queria ser o seu escravo da sua paixão Me magoou Me magoou Me judiou O meu coração Me fazendo sofrer Será que você não se lembra o que fez comigo? Me humilhou Me judiou Só me deu o castigo Será que já me esqueceu? É como diz aquele ditado Quem bate nunca se lembra Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Eu apanhei Eu já chorei Tudo por esse amor Hoje feliz estou Você não imagina Eu apanhei Eu já chorei Tudo por esse amor Hoje feliz estou Você não imagina Você não imagina O quanto eu sofri Zé Amado O romântico do Brasil Com o DJ Reinaldo Parabéns Parabéns pelo nosso amor Nosso aniversário Tanto tempos que vivemos juntos Momentos felizes Já passamos por momentos difícil Hoje a superar Esse amor que é tão lindo Vamos comemorar E pedir pra Deus Nos abençoar Ah Nosso amor é lindo Quando passa na rua É de dar inveja O povo a comentar Ah Eu passo de maldadas Esse amor que é tão lindo Esse amor tão bonito Vamos comemorar Parabéns pra você Parabéns Parabéns nosso amor Que os anjos do céu Diga amém Nosso lindo amor Parabéns Parabéns pelo nosso amor Parabéns pelo nosso amor Tanto tempo Tanto tempo que vivemos Juntos Momentos felizes Já passamos por momentos Já passamos por momentos difícil Hoje a superar Esse amor que é tão lindo Vamos comemorar E pedir pra Deus Nos abençoar Parabéns pelo amor 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 Que os anjos do céu Diga amém Nosso lindo amor Parabéns pelo amor Parabéns pelo amor Pelo seu aniversário Pelo nosso aniversário Estamos juntos A tanto tempo Tais momentos difíceis Obrigado meu Deus Parabéns meu amor Para você Parabéns Parabéns Zé Amado O romântico do Brasil O Didi Reinaldo A saudade quando invade o coração Ela vai chorar Todo homem quando existe um sentimento No peito a machucar Quando existe um grande amor Quantas vezes a distância E as lembranças que restou Quando existe um grande amor Coração ferido Peito machucado Mas a vontade de estar perto de você Insiste em te querer E te abraçar E te abraçar Coração ferido Peito Peito machucado Peito machucado Peito machucado Peito machucado Peito machucado Peito machucado Com o Didi Reinaldo Peito machucado 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 Qualquer palavras pode machucar Coração de um homem não pode comparar Com um pedaço de pedra Quando a gente ama alguém Quando não está tudo bem Qualquer palavras pode machucar Zé Amado, o romântico do Brasil Com o Didi Reinaldo Eu lhe dei o meu telefone Pra você me ligar Mas você não se importou E nem pra mim você me ligou Chamei você no WhatsApp Mesmo assim você não adicionou Vou apagar seu nome da minha agenda Pra nunca mais lembrar de você Vou apagar seu número da minha agenda Pra nunca mais ligar pra você Não adianta você me ligar Não adianta você me pedir Não adianta inventar desculpas Que daqui pra frente vai ser assim Não adianta você me ligar Não adianta você me ligar Não adianta inventar desculpas Que daqui pra frente vai ser assim Eu lhe dei o meu telefone Eu lhe dei o meu telefone Pra você me ligar Mas você não se importou E nem pra mim você me ligou Chamei você no WhatsApp Mesmo assim você não se importou Mesmo assim você não adicionou Vai ser assim Não adianta você me ligar Não adianta você me ligar Não adianta inventar desculpas Que daqui pra frente vai ser assim Ser amado O romântico do Brasil Com o DJ Rinaldo Quantas vezes a saudade Me sentindo abandonar Nesse mundo tão só Eu chorei as escondida Triste assim a minha vida Chorei tão só Não gosto de lembrar Não quero nem pensar Ficar sozinho aqui Viver chorando assim Sem você Sem você Do meu lado Quero viver com você Pra sempre Quero ficar com você Do meu lado Tenho medo da solidão Magoar meu coração No mais triste Erva dolo Quero viver com você Pra sempre Ficar com você Ficar com você Do meu lado Tenho medo da solidão Magoar meu coração No mais triste Abandono Quantas vezes a saudade Me sentindo abandonar Nesse mundo tão só Eu chorei as escondida Eu chorei as escondida Triste assim a minha vida Chorei tão só Não gosto de lembrar Nem quero nem pensar Ficar sozinho aqui Viver chorando assim Viver chorando assim Sem você Do meu lado Quero viver com você Pra sempre Ficar com você Do meu lado Tenho medo da solidão Magoar meu coração No mais triste Se abandono Música Música Zé Amado O romântico do Brasil Amanhece o dia E eu nessa agonia Querendo te ver Não penso em mais nada Até esqueço de mim Só penso em você A noite não chega Não consigo dormir A solidão apavora Até parece castigo Eu penso comigo Meu sono vai embora Aí eu bebo por ela Se ela não voltar Saudade apertou Solidão judiou O que eu faço agora Aí eu bebo por ela Se ela não voltar Saudade apertou Solidão judiou Estou bebendo agora Zé Amado O romântico do Brasil Amanhece o dia E eu nessa agonia Querendo te ver Não penso em mais nada Até esqueço de mim Só penso em você A noite não chega A noite não chega Não consigo dormir A solidão apavora Até parece castigo Eu penso comigo Meu sono vai embora Aí eu bebo por ela Se ela não voltar Saudade apertou Solidão judiou O que eu faço agora Ai eu bebo por ela Ai eu bebo por ela Se ela não voltar Saudade apertou Solidão judiou Estou bebendo agora Zé Amado O romântico do Brasil Didi Reinaldo Menina se você soubesse Quanto eu te amo Quanto eu te quero Você não faria assim Com meu coração Me deixando Me deixando nessa noite fria Nessa madrugada Não seja tão ingrata Tenha coração Não vá Não me deixe aqui sozinho Sem amor e sem carinho Nessa triste solidão Não vá Não vá Quando o dia amanhecer Sei que vou enlouquecer De tanta saudade sua Contatos pra shows Operadora sete quatro Nove 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 Dezoito meia cinco Dezessete Zé Amado O romântico do Brasil Menina se você soubesse Quanto eu te amo Quanto eu te quero Você não faria assim Com meu coração Me deixando nessa noite fria Nessa madrugada Não seja tão ingrata Tenha coração Não vá Não me deixe aqui sozinho Sem amor e sem carinho Nessa triste solidão Não vá Quando o dia amanhecer Sei que vou enlouquecer De tanta saudade sua Não vá Quando o dia amanhecer Sei que vou enlouquecer De tanta saudade sua Não vá Quando o dia amanhecer Sei que vou enlouquecer De tanta saudade sua Não vá Não vá Quando o dia amanhecer